Esse é o quadro Léo e Mamura Responde e hoje falarei sobre como o poder pode ser alcançado através da suavidade. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. Antes de começarmos, quero falar sobre a nossa primeira Jornada Kung Fu, onde eu, Léo e Mamura, compartilharei com você a minha própria jornada para que você não só possa começar a sua Jornada Kung Fu, evitando os erros que eu cometi, mas principalmente possa percorrer esse caminho que irá ajudar a transformar a sua visão de mundo e obter melhor benefício dele. O mais importante é que todos podem participar dessa jornada. Se você quiser saber mais o que acontecerá na nossa primeira Jornada Kung Fu, acesse o link em nossa descrição. Ah, e tem um detalhe importante, porque essa Jornada Kung Fu é gratuita. Venha e faça parte da nossa comunidade. O vídeo de hoje é de colaboração de Ricardo Vilela e ele pergunta o seguinte Mestre, qual o segredo para o sidekick ou chute lateral de Bruce Lee ser tão potente? Encaixe do quadril, posicionamento do pé de apoio, nos responda por favor. Primeiro Ricardo, eu quero aqui te parabenizar porque você já respondeu a pergunta, a sua própria pergunta. Por quê? Porque quando você coloca a ênfase no quadril, a ênfase no pé de apoio e não a ênfase no chute, na perna do chute, você aqui está dando um grande exemplo de perspectiva Kung Fu. Porque na perspectiva Kung Fu, o mais importante é o preparo. Quantas e quantas vezes nós falhamos porque nós não prestamos atenção no pré-evento. Nós não prestamos atenção em como nos prepararmos para a situação e nós só reparamos que nós estamos mal quando nós estamos fazendo o evento propriamente dito. Isso acontece muito. As pessoas tomam consciência da sua deficiência apenas no momento que está realizando o ato. Isso é para as pessoas comuns. Agora, dentro da perspectiva Kung Fu, é importante você dar atenção ao movimento anterior, ao ciclo anterior. A fase que antecede a ação propriamente dita. E qual seria essa fase? É uma fase de pré-evento. É uma fase de pré-figuração. No seu exemplo, o chute lateral de Bruce Lee, fica evidente que Bruce Lee colocou uma atenção muito grande no preparo do chute. E qual foi, talvez, a grande inovação desse mestre? Foi justamente colocar o pé de apoio durante a transferência do chute por trás do PEC Chute. Normalmente, as pessoas ou colocam do lado para chutar, ou colocam na frente para chutar. Quando você coloca a perna atrás, o que acontece com o quadril? O quadril se alinha para poder sair de maneira suave. Ele suaviza o translado do quadril até que o chute saia. Aumentando, assim, consideravelmente o momento. Claro que você já deve ter visto, assim como muitos dos nossos internautas, o filme The Way of the Dragon, aqui no Brasil, O Voo do Dragão. Ou Enter the Dragon, aqui no Brasil, Operação Dragão. Onde você observa Bruce Lee demonstrando esses chutes a ponto de dizermos que tem sido a barca registrada desse meu CIPAC. Mas o que é interessante aqui você observar? A dedicação que ele dá a essa fase inicial. Para isso, nós temos aí vários vídeos caseiros. Vídeos, inclusive, filmados em sua casa, onde mostra ele se preparando, estudando esse chute em sacos de pancada muito pesados. Então, observe que ele estava dando muito mais ênfase, há vídeos que mostram isso, no preparo do que no chute propriamente dito. A gente observa muito isso, por exemplo, quando nós estamos em aula. Quando nós prestamos atenção em uma aula na escola, nós temos melhor condição de ir bem na prova. Por quê? Porque eu já estou prestando atenção antes. As pessoas querem estudar para tirar uma nota boa na prova. Esquecendo que elas poderiam já ir estudar quando o professor está passando a matéria. Há um problema muito grande quando você estuda para a prova. As pessoas pensam que isso é o preparo e acabam se equivocando. Porque o que garante o efeito é a suavidade do preparo, para que aquilo se torne uma segunda natureza. E com isso, você só não estude para a prova. Pode reparar, muitas vezes, quando você estuda para a prova, depois que a prova passa, você até esquece o que você estudou. Agora, quando você faz isso um hábito, o preparo sempre, isso é importante. Esse é o motivo, por exemplo, por que nós lavamos a louça depois que comemos. Para que nós lavamos a louça? Para prepará-los para a refeição seguinte. Porque se nós deixarmos lá, nós não preparamos a refeição seguinte. Nós vamos ter que lavar antes e vai demorar muito mais. Então, esse hábito que muitas vezes nós não temos, nós temos sempre a ideia de usar e deixar lá, evita de nós cultivarmos uma cultura da antecipação. Uma cultura do preparo. Uma cultura de dar atenção à pré-figuração. E essa atenção sempre foi dada por Bruce Lee. Por isso que ele foi quem foi. E estou vendo que você também, não só dá atenção a isso, Ricardo, como também está nos dando oportunidade para todas as pessoas que estão inscritas no nosso canal, prestar atenção o quanto isso é importante. Importante demais. No caso específico da sua pergunta, Ricardo, o que é importante quando eu trago a perna de apoio por detrás da perna que vai chutar, além do alinhamento do quadril, é o ângulo que irá beneficiar a energia de quando eu empurro o chão e essa energia vai para o meu joelho e depois vai para o meu quadril. Observe, então, que essa perna necessita de uma coordenação para que ela esteja bem fixada no ângulo certo para que a energia, a partir do chão, possa chegar até o adversário. Isso é um ponto muito importante, porque quando você me faz essa pergunta, você está dando ênfase justamente aos dois elementos que são fundamentais. Não quero também deixar aqui de lado o ângulo do corpo. O corpo tem que compensar. A compensação do corpo, quando ele fica de lado, porque o chute vai sair em diferentes ângulos, ele pode sair um pouquinho mais para baixo na altura do próprio quadril ou um pouquinho mais alto conforme o efeito que você quer causar. Por exemplo, se você quer projetar o adversário, é importante que você chute um pouquinho para cima. Se você quer jogar o adversário para frente, na distância, na altura do seu quadril e se você quiser que o adversário imploda na posição para você continuar, você tem que chutar um pouquinho mais para baixo. Então, esses ângulos vão ser compensados pela posição do tronco. Preste atenção também na posição do tronco, porque quando conforme o ângulo do tronco, ele irá compensar e com isso manter o equilíbrio. Qual que é a importância do equilíbrio? Para que aquele momento que você criou com o quadril não se perca, porque o equilíbrio vai fazer com que o quadril oscile e com isso você perderá a suavidade. Observou como que a suavidade é importante para que eu possa alcançar a explosão do chute? Por isso que preste atenção sempre no que vem antes, porque é assim que nós conseguiremos um movimento explosivo ou um efeito explosivo. Quer ser, no exemplo que você deu, Ricardo, do chute lateral de Bruce Lee, quer seja na vida. E você, quer ter sua pergunta respondida nesse quadro? Deixe nos comentários e se inscreva no nosso canal se você ainda não o fez. Quero agradecer aqui então o Ricardo Vilela por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Até lá!